Casa e Companhia. Oferecimento Modecol. Alta classe em móveis sob medida. Querestop. Experimente o melhor. Querestop. No Beira Mar Shopping. Espaço Inox. Soluções que fazem seu projeto brilhar. Altero. Metais que conquistam. Mazote. Objeto de estima. Ouse Iluminação. Rua Vitor Konder 372. Orient Company Tapetes Persas. A medida perfeita para a sua personalidade. Quem quer conhecer o mundo, precisa antes conhecer a Laje Tour. Lona Esquadrias. A solução termoacústica para o seu ambiente. Materiais simples, ideias criativas, referências parisienses e porções generosas de charme. Esta é a receita do projeto do Café François. O trabalho leva assinatura do arquiteto Rico Mendonça. Conceito do projeto Rico, que cara vocês queriam dar para essa loja? Então, a ideia era voltar às origens do François, que então seria a Boulangerie, que o curso que ele fez lá era mais voltado para a padaria e tal. Então, a pegada aqui era uma padaria francesa. Vocês trouxeram pinos autoclavados, fazendo uma releitura desse conceito inicial? Então, a gente trouxe muitas peças já que existiam no café anterior e reaproveitamos. E o piso é uma coisa que deveria emoldurar todo o projeto. Então, a gente pegou, como a gente tinha que fazer um projeto muito rápido, o pinos é um material rápido e dá um efeito bem interessante. A gente acabou usando ele como a base do projeto. Este balcão é foco de atenção do projeto, afinal de contas, concentra as atenções do cliente. O papel desse pergolado que coroa o balcão? Por ser uma sala mais comercial e para a gente não ter que mudar toda a estética dela original, então foi criado em cima do balcão pergolado, abraçando todos os balcões, no caso, e a brincadeira com a luminária pendente, com a cor cobre, para também dar um ar mais aconchegante ao espaço. A opção por esse tom de bronze nas luminárias, no cesteto de pendente? Para chamar o high-low, no caso, uma coisa um pouco mais sofisticada, com uma coisa mais rústica. Então, deu esse equilíbrio. O chão, a gente deu uma contrastada com um tom mais escuro, para chamar realmente o tom do móvel, do pinos cru, que seria o mote do espaço. Esse salão também é novo? Esse salão lateral aqui, houve um fechamento, Rico? Então, aqui a gente falou com o condomínio, eles deram permissão para abrir uma porta lateral, que no caso, antes era uma janela, e a gente avançou para caber em toda a lateral, a extensão do espaço, mesinhas baixas e mesinhas altas. Então, criou um corredor, mas é bem maior, virou um salão, realmente virou um salão externo, né? O que dá toda a bosta nesse salão aqui são os abajures e são luminárias bem simples. É o high-low? Então, a ideia é criar essa coisa de aconchego visual, né? Essa conotação de seguir o guarda-corpo, né? E não usando a mesa, porque o espaço é pequeno, acaba remetendo uma coisa de vela e tal. Então, acho que ficou bem gostoso. A luz é amena, né? E além dos salões, o projeto também estendeu-se? Essa lateral aqui trouxeram uma horta? Então, a horta foi um presente, porque o condomínio, como tem um espaço lateral aqui com um terreno bem grande, eles deram de presente, então, para o Benoar fazer essa plantação dos acabamentos dos pratos dele. Benoar, o projeto da Mari e do Rico ficou de acordo com as expectativas? Foi um projeto feito a três, na verdade. Mari Boni, sua esposa Mari. O Rico, você também deu muito palpite? Tinha bastante ideia, não? Sim, porque eu tinha minhas expectativas de funcionamento, exatamente. Minha expectativa era mais de como coordenar uma produção grande, com atendimento ao cliente. Então, botei tudo na mesa, senti com a Mari, a gente fez todo montando, montando, montando. E o Rico, por cima, dando uma olhada mais profissional, que a minha olhada era mais... Ah, o que é que seja assim, mas às vezes não era viável. Então, nós três conseguimos fazer uma coisa que eu acho que hoje tem um resultado excelente. Com relação à funcionalidade, deu tudo certo. E com relação à estética, surpreendeu você também o seu cliente, o cliente do Café François? Não, os clientes ficaram muito surpresos, porque antigamente a temática de cor era mais no bordeaux, mais no vermelho. Eu quis trocar totalmente e passar mais para um verde, uma coisa mais leve. E os clientes ficaram muito surpresos e dão uma impressão de muito maior. A ambientação tinha que passar um depoimento interessante também, até porque a cozinha, a parte de pâtisserie, tem status de obra de arte. É, esse trabalho que a gente está tentando fazer aqui, eu mais na parte da padaria, que eu sou o padel, mas como o chefe confeteiro aqui é francês, a gente trabalha bastante esses detalhes, bastante essa apresentação dos pratos, a gente faz questão que até um pão de queijo, a gente põe um pouquinho de alecrim, um oregano, para dar um charme, uma decoração que parece um prato mesmo. Não é só um simples pão de pão de queijo jogado no prato. Então, é obviamente que essa negócio de estética é muito importante na gastronomia francesa e principalmente na pâtisserie, que seja a confetaria, porque visualmente, quando você olha um doce atrás do balcão, você já tem vontade de pegar, de comer, de dar uma mordida. Essa é a metade do caminho, do vontade de comprar e de comer, eu acho que com os olhos, com certeza. Tchau, tchau.